Música Dando sequência a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Lima, a TV Banqueta cumprindo seu papel de informar com imparcialidade ética, de forma a contribuir com a formação do pensamento crítico, da população nova-alemense, recebe hoje o candidato doutor Juarez Azevedo, do Partido Solidariedade, que tem como companheiro de chapa o ex-vereador por dois mandatos, Aquiles Ribeiro da Franca, o quilinho do Partido PSL. Doutor Juarez Azevedo tem 66 anos, é advogado e mestre em ciências jurídicas foremse em Portugal. Foi delegado à Polícia Civil entre 78 e 88, na cidade de Uberaba, Teófilo Otônico, Ataguases e Varginha, e em seguida tornou-se juiz de direito, passando pela cidade Guaranésia e Carangola. Em 1991, doutor Juarez chegou aqui em Nova Lima e assumiu o cargo de juiz de direito da comarca por 25 anos. A aposentadoria ocorreu em 2016. Doutor Juarez foi também secretário de Segurança, Trânsito e Transportes Públicos aqui de Nova Lima, entre 2016 a junho de 2017. Doutor Juarez, o senhor se acha preparado para ser prefeito de Nova Lima? Obrigado, doutor. Obrigado a você de casa pela audiência. Até a próxima terça-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho